Hoje eu recebi esse pagamento de 47 reais via Pix de um aplicativo que a gente tem várias opções para ganhar dinheiro nele e ele me pagou em menos de 24 horas, tá? Nesse vídeo eu vou te mostrar qual é esse aplicativo porque nós também temos lançamento, ó que eu vou mostrar para vocês hoje aqui, grande aplicativo pagando no Paypal e também via Pix você vai clicar no link aqui abaixo, né, para fazer o cadastro do aplicativo depois vai clicar aqui, ó e antes de baixar o app é preciso que você preencha esse formulário eu já indiquei alguns aplicativos que funcionam dessa maneira aqui no canal e o ponto positivo é que todos eles já pagaram, tá? Todos tem prova de pagamento, então acredito que seja da mesma empresa e aí você não precisa ficar com dúvida se realmente o aplicativo vai pagar ou não, tá? O primeiro passo que você deve fazer é adicionar o seu e-mail depois clique aqui que eles vão te enviar um código, tá? Para o seu e-mail você vai colocar o código nesse espaço e depois vai continuar preenchendo aqui o seu cadastro essa aqui é a tela inicial onde você vai começar agora a fazer as tarefas para ganhar dinheiro o primeiro passo é você baixar o aplicativo, então você vai clicar em Start Earn depois aqui, ó, em Android para você fazer o download, né, do app vai ser encaminhado direto para essa página e aí vai clicar aqui, ó, em Android vai parar na Play Store e aí você vai fazer o download do aplicativo depois vamos clicar em jogar e aqui você vai poder, né, começar a utilizar os recursos do aplicativo finalmente depois você vai clicar aqui em cima nesse ícone para fazer o login do aplicativo lembre-se, precisa ser utilizando o mesmo e-mail que você colocou anteriormente lá no site para que os pontos do aplicativo vão para o site, né para que depois você possa sacar o saque não é feito pelo app, e sim por aquele site anterior que vocês viram o segundo passo era você retornar e clicar aqui, ó, em Active Now que é essa opção aqui de tarefas premium para você realmente ativar, né, a opção de saque no aplicativo a primeira tarefa é você fazer o login, então já fizemos, né e o segundo passo é você girar a roleta do app pelo menos 6 vezes tá aqui a roleta, nela nós podemos ganhar de 8 pontos a 10 pontos e também esses outros recursos aqui que vão nos ajudar a conseguir sacar um aplicativo mais rápido se você é novo por aqui e quer indicação dos melhores aplicativos para ganhar dinheiro já viu que eu realmente mostro, né, aplicativos que estão pagando de verdade na sequência vou indicar para vocês qual foi aquele aplicativo que eu mostrei a prova de pagamento no início do vídeo então não perca tempo para continuar acompanhando os próximos vídeos aqui do canal é preciso que você deixe o like no vídeo se inscreva aqui se ainda não for inscrito e ative também o sino de notificações agora vamos continuar aqui nessa função, né para destravar realmente a nossa opção de saque então vou clicar aqui, ó, para girar ó, muito bem, girou vamos voltar aqui para essa opção de premium e agora a gente pode clicar em Active Now, ó para desbloquear e agora tudo certo aqui na parte de cima nós temos outras opções para pontuar também que é através dessa gift card que é tipo como se fosse um bônus que a cada 3 horas a gente vai clicar aqui assistir um anúncio e vai receber uma premiação olha só, ganha em 23 moedas o jogo ele é muito simples, tá você vai precisar primeiro ficar mesclando aqui, ó essas comidas, tá batata com batata peraí, ó, arrastei vamos ver aqui, ó, o que é que tá tem esses grãos então você vai mesclando e para que você adicione novos itens aqui ao tabuleiro você vai clicar aqui embaixo, ó e aí, vejam que vai aparecer essa sacolinha a gente clica nela para ver o que é que tem dentro vamos mesclar aqui agora aqui batata com batata e dessa forma que você vai passando de nível conforme você vai jogando, né e avançando de nível também você vai ganhar moedas de ouro aqui, por exemplo, ó cheguei no nível 5 vou desbloquear o nível 6 agora ó, mesclei elas beleza, level 6 recebi aqui a premiação ganhei 20 moedas de ouro e posso sempre estar duplicando esses pontos esse valor aqui em cima são valores que a gente vai utilizar para adicionar novos itens, ó ao nosso tabuleiro ou bandeja sei lá o que é isso e a gente ganha de forma automática conforme vai jogando mas tem aqui também essa opção do Shopping onde você pode assistir vídeos para ganhar mais moedas de ouro também pode trocar algumas moedas suas por diamantes não recomendo, tá não é algo muito interessante de se fazer também tem essa opção de Awards onde conforme a gente vai cumprindo as tarefas ó, podemos coletar aqui algumas premiações extras também conforme você for avançando de nível você também vai ganhando mais pontos basicamente é assim que funciona e para fazer o saque não é aqui no aplicativo você precisa retornar para o site um jeito fácil do site ficar sempre aqui no seu celular é você transformar ele meio que em um aplicativo você vai fazer o seguinte, ó clique aqui nessas três listas isso se você utilizar o Google Chrome e aí você vai clicar aqui, ó em adicionar a tela inicial e aí você vai clicando em adicionar acho que na próxima tela vai adicionar de novo eu já fiz isso por isso que eu não vou repetir o processo mas é algo bem simples, tá vá clicando em adicionar que depois, ó, já vai ficar aqui quando você clicar já vai cair direto no site beleza, tá isso vai ficar bem fácil, né para quando você quiser acessar o aplicativo já clicar aqui nessa opção outra forma de você pontuar nele é convidando amigos na verdade é a melhor forma para você conseguir pontuar mais rápido, tá você pode ganhar até 400 pontos por cada amigo indicado e mais 20% dos ganhos dos amigos que você recomendar para o app aqui embaixo vai ficar o seu código de convite e caso você ainda não tenha adicionado nenhum código para garantir esses 400 pontos você pode clicar aqui, ó em Enter the Code na verdade, se você colocar um código vai receber 100 pontos você pode colocar o do canal aqui nesse espaço e depois clicar no botão aqui embaixo para fazer o saque você vai clicar em Withdrawal podemos sacar tanto no Paypal quanto no Pix no Pix a pontuação de saque é menor, tá então vamos clicar no Pix é preciso que você coloque aqui a sua chave Pix por enquanto eles só estão aceitando, ó CPF então não erre isso, tá não coloque outra nem adianta colocar outra e depois você vai colocar o seu nome completo e aqui nós podemos sacar R$1 nesse aplicativo R$2, R$8 e R$17 com no máximo 40 mil pontos o prazo de pagamento desse aplicativo é de até 7 dias úteis e realmente eles cumprem esse prazo podendo pagar até um pouco antes, tá em 3 ou 5 dias lembrando, não adianta você fazer o download só do aplicativo se você não fizer o cadastro aqui no site dessa forma você não vai conseguir sacar, beleza? então por isso eu vou deixar o link para você preencher esse formulário aqui embaixo no primeiro comentário fixado esse outro aplicativo aqui, por exemplo é da mesma empresa e eu já fiz dois saques nele de R$17 e recebi as duas vezes tem a mesma interface de pagamento tanto no Paypal quanto no Pix para você sacar no Paypal é preciso apenas adicionar o e-mail da sua conta do Paypal e depois a gente pode sacar no mínimo 1 dólar, 3, 5 e 15 dólares você vai criar uma conta dele da mesma forma primeiro preenche aqui o formulário no site depois para nessa página clica em Start Earn e aí vai fazer o mesmo procedimento clica em Android para fazer o download do aplicativo para aqui na página clica em Android de novo faz o download do app inclusive eu preciso atualizar e aí depois que você entrou no aplicativo novamente clica aqui em cima para fazer a vinculação com os mesmos e-mails você tem aqui do lado também as outras opções para pontuar vai ter a roleta também desse aplicativo a opção da caixinha surpresa para você ganhar pontos a cada duas horas se eu não me engano mais as premiações extras por atividades pequenas missões conforme você for realizando e o jogo ele é até bem semelhante a gente vai ficar mesclando aqui essas casas é um jogo de construçãozinha digamos assim você vai clicar aqui embaixo para adicionar uma nova casa ao seu terreno então você clica e vai fazendo essas mesclagens passou de nível você também vai ganhar mais moedas lembrando que não é aqui que faz o saque tem que voltar para o site e aqui você também terá a opção de convite e aqui embaixo também temos outras opções de tarefas para a gente fazer e garantir mais algumas pontuações a opção de saque você vai clicar também em Winit Draw pode selecionar entre o Paypal e o Pix no Pix aqui podemos ver que são os mesmos valores R$2, R$8 e R$17 assim que você faz o primeiro saque aquele valor de R$1 já é descartado mas tudo bem fica esses três valores aqui que a gente consegue sacar também com uma certa frequência e como vocês podem ver aqui ele realmente já me pagou R$17 o link para fazer o download dele vai ficar aqui embaixo no primeiro comentário fixado e agora vamos para esse novo aplicativo que me pagou R$47 via Pix hoje pessoal está aqui o comprovante de pagamento pelo próprio app saquei R$50 e recebi R$47 ele sempre cobra uma pequena taxa esse meus amigos já é o pagamento do novo aplicativo que eu trouxe para vocês ontem aplicativo para a gente ganhar dinheiro apenas assistindo vídeos então você vai assistindo aqui os vídeos e aí depois é só esperar para coletar a sua pontuação além de você poder ganhar dinheiro assistindo os vídeos que é essa opção aqui de casa quando você clica em ganhar você também tem mais outras tarefas para fazer como por exemplo check-in diário tem algumas ofertas para você fazer download de mais aplicativos e conseguir uma pontuação bem maior de forma mais rápida inclusive fazendo essas tarefas você consegue sacar mais rápido mesmo porque a pontuação que você ganha é grande e você tem também outra opção para ganhar assistindo vídeos que são anúncios você vai clicar aqui exibindo o anúncio e você ganha uma pontuação aleatória essa opção de roda da sorte não funciona então não utilize ela não vai nos dar pontos vai servir apenas para o aplicativo que está exibindo propaganda dele e aí não é legal né e aqui embaixo nós também temos outras tarefas para fazer download de mais aplicativos esse tipo de tarefa aí que vocês já conhecem muito bem né também podemos ganhar mais pontos convidando aqui vai ficar o seu link de convite aparentemente o aplicativo fala que a gente vai ganhar 7 reais por cada amigo indicado não é que você recebe 7 reais por cada amigo não tá eu acho que é tipo assim nenhum total conforme a pessoa for assistindo vídeos 10 dias seguidos se ela conseguir convidar também a gente recebe um valor mas é um valor um pouco menor por cada indicação mesmo assim continua valendo super a pena você indicar alguém tem a opção da gente postar vídeos mas eu não sei se a gente ganha alguma coisa por postar eu acredito que não aqui nessa parte onde você clica em perfil vai estar o seu link de referência quer dizer o seu código de indicação quando você quiser convidar alguém mas não precisa aqui também você pode fazer o saque clicando em retirar o aplicativo paga via Pix como já mencionei dizendo que paguem até 48 horas na verdade são 24 horas ou um pouco mais do que isso geralmente são as 24 horas mesmo valor mínimo de saque inicial é de 5 reais quando você faz o primeiro saque fica apenas esses 3 valores de 10, 50 e 100 e vou clicar aqui de novo em registro para vocês verem que realmente foi esse aplicativo aqui que me pagou está pagando e vale sim super a pena você utilizar ele aproveite para convidar os seus amigos agora enquanto ele é novidade o link para fazer o download dele também vai ficar aqui embaixo no primeiro comentário fixado antes de sair do vídeo não esqueça de deixar o seu like de se inscrever no canal se ainda não for inscrito e ative o sino de notificações nos vemos em um dos próximos vídeos e agora bora fazer dinheiro tchau 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 tchau